Olá, boa noite! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e é onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a minha vida nos Estados Unidos. E de vez em quando eu conto histórias de outras pessoas também, que é o caso de hoje que eu vou estar contando pra vocês a história de um amigo meu e essa história vai ajudar a você encontrar a resposta pra pergunta Fábio, eu posso me formar em um país, por exemplo, no Brasil e vir trabalhar nos Estados Unidos com o diploma do Brasil? Provavelmente, se você leu todos os posts de Facebook se você leu, você assistiu todos os vídeos do YouTube e se você fez alguma pesquisa rápida no Google, você vai saber a resposta A resposta que você vai me dar agora é Não, tem que revalidar o seu diploma Mas eu vou falar pra você a história do amigo meu e você vai encontrar a resposta pra essa pergunta Sem querer confundir muito É o seguinte, esse cara chegou no Brasil Chegou no Brasil não, chegou nos Estados Unidos Do Brasil há 16 anos atrás Como eu E ele, eu cheguei um pouquinho depois Ele fez faculdade de TI no Brasil Daí ele veio pros Estados Unidos Ele terminou a faculdade, se formou, veio pros Estados Unidos Foi trabalhar na construção, se deu bem na construção Treinou inglês, treinou inglês, aprendeu inglês, arrumou um americano, se apaixonou Porque você só pode casar se você for apaixonado Loucamente apaixonado, porque americano é meio louco da cabeça, então tem que tomar cuidado Então, se apaixonou pelo americano, e eu falo isso por experiência própria Pegou o green card Pegou a cidadania E daí Ele continua na construção E eu conversei com ele Esses tempos atrás Eu falei Puta cara, por que você Não tenta voltar pra sua área de TI? É uma área que dá grana O salário de entrada de TI aqui Tá na faixa de 60, 70 mil dólares por ano Salário de entrada É o salário que você começa a fazer por ano Daí ele falou assim Ah, Fábio Eu não tenho paciência pra voltar Não tenho tempo pra voltar a ir pra escola Pra poder revalidar o meu diploma Que é o que todo mundo imagina Mas Eu vou falar pra você o que eu falei pra ele Falei Cara, você tá viajando Não precisa revalidar o seu diploma Ele não precisa Eu vi no YouTube Eu vi no canal desse cara aqui Eu vi no canal do Santinho Eu vi no canal do Topaz Eu vi no canal de todo mundo Falei, cara Você tá viajando na batatinha frita Onde você viu isso? Daí Conversa vai, conversa vem E eu expliquei pra ele o seguinte Falei O que você precisa É, vamos supor Você precisa revalidar Existem situações que você precisa revalidar Se você estiver trabalhando com leis Se você estiver trabalhando com profissões Que requerem que você toque no corpo de uma outra pessoa Ou se você estiver trabalhando com finanças Com dinheiro Tá Essas profissões Geralmente você precisa revalidar Por quê? Porque as leis dos Estados Unidos E as leis do Brasil são diferentes Então você aprende lei no Brasil Não serve pra porcaria nenhuma nos Estados Unidos Finanças Se você Aprende a mexer com dinheiro no Brasil Geralmente Mexer com dinheiro lá Mexer com dinheiro aqui É a mesma coisa Só que as leis financeiras são diferentes Então Também não serviria de nada Então esses cursos você tem que revalidar Vamos supor Se você fizer medicina no Brasil Existem Algumas Cirurgias que eles fazem no Brasil Que aqui eles não fazem Então você tem que revalidar Enfermagem é a mesma coisa Existem Leis que regem A área médica aqui Que são diferentes Então você tem que revalidar Esses cursos Odontologia Você tem que revalidar Até curso de esteticista Vamos supor Que você faz Sei lá Massagem linfática Ou massagem Ou curso de cabeleireiro Onde você tem que Sei lá Mexer com química Descolorir o cabelo Curso de maquiagem Tudo isso você tem que revalidar Porque você está relando Numa outra pessoa Você está tocando Numa outra pessoa Tirando isso Se for um curso técnico Que nem no caso dele Um curso de TI Eu falei Cara Você fez TI no Brasil TI no Brasil TI aqui é a mesma coisa Redes No Brasil é lógico Que redes há 15 anos atrás Era muito diferente De redes de hoje Que é um assunto Para outro vídeo Mas Eu falei Redes no Brasil É a mesma coisa Que redes aqui TI no Brasil É a mesma coisa Que TI aqui Programação no Brasil É a mesma coisa Que aqui Engenharia no Brasil É a mesma coisa Que aqui Arquitetura Dependendo da arquitetura No Brasil É a mesma coisa Do que arquitetura aqui Então Essas profissões mais técnicas Matemática Física Engenharia química Essas profissões mais técnicas Você não precisa revalidar As empresas aqui Daí vai dar empresa Aceitar o seu diploma Ou não A empresa pode ter uma regra Falando A gente não aceita Diploma internacional Porque a gente precisa Que essa pessoa Seja específica Para como Essa profissão é executada Nos Estados Unidos Mas não existe Nenhuma lei Falando que uma pessoa Que fez TI no Brasil Não pode exercer TI Aqui nos Estados Unidos Que é uma coisa Muito interessante Porque as pessoas Elas não Elas acham que precisa Revalidar todos os diplomas E não é verdade Então Por exemplo E para falar a verdade Eu acho Que alguns cursos Principalmente curso técnico Curso técnico Que eu falo Não curso técnico Técnico Que no Brasil tem um termo Curso técnico Cursos que são Altamente técnicos Por exemplo Engenharia Arquitetura TI Redes Computação Programação Ciência da computação As pessoas que fazem Esses cursos No Brasil As faculdades Que ensinam Esses cursos No Brasil Eu acho que são melhores Do que nos Estados Unidos Não estou falando De MIT De Harvard Não estou falando Dessas IV leagues Não Estou falando De faculdade normal Igual a faculdade que eu fiz Por que eu falo isso? Porque o meu irmão Fez engenharia no Brasil E eu fiz engenharia aqui E eu Para começar O curso de engenharia dele Foi 5 anos O meu foi de 4 4 anos Tá? Cabeça suja Mente suja E E ele aprendeu Eu acho Eu vi o material Que ele aprendeu E o material Que ele aprendeu Eu até ajudei ele No No projeto final dele E o conteúdo Que ele foi exposto É muito melhor Do que o conteúdo Que eu fui exposto Então Eu acho que A qualidade Das faculdades No Brasil São muito melhores Do que A qualidade De ensino daqui Mas eu sei Que você vai discordar De mim E você vai deixar Nos comentários Aqui embaixo Fábio Eu discordo de você Porque Faculdade nos Estados Unidos É top Por quê? Porque você foi Fez Você sofreu Uma lavagem cerebral E você acredita Como todo O brasileiro Você vangloria Por algum motivo Os Estados Unidos E você acha Que as coisas Nos Estados Unidos São melhores Nem tudo Nos Estados Unidos São melhores Tem coisa no Brasil Que é muito melhor Vai por mim Vai por mim Eu falo Por experiência própria Principalmente Na área Nessa área De informática Nessa área Tecnológica De tecnologia As empresas Especialmente As multinacionais Elas gostam De contratar brasileiros O brasileiro É muito bom de trabalho Muito inteligente E muito esperto Então Mas eu acabei saindo do assunto Então eu falei pra ele Falei ó TI não precisa Cara Não precisa E vai E vai da empresa Vai muito da empresa Daí o que aconteceu Eu mostrei pra ele Que às vezes Quando a empresa Coloca a vaga Na internet Você vai lá E lê E tá escrito assim Bacharel Requerimento Bacharel de engenharia Da computação Ou equivalente Então Ou experiência equivalente Às vezes eles colocam lá 4 anos Bacharel Que é o 4 anos De engenharia Da computação Ou 10 anos De experiência Por exemplo Isso seria Também Já provando Que não precisa De um Certificado Americano Pra você exercer A profissão Às vezes eles precisam De experiência Então Eu acho E foi o que eu falei Pra ele Eu falei Cara Traduz o seu diploma Pede o seu histórico Escolar do Brasil Pega o seu diploma Traduz Ele faz uma tradução Juramentada E aplica Pra essas vagas Só que Ele Tá meio ainda Pensando Porque ele acha Que Ele tá enferrujado E com certeza Ele tá Redes há 15 anos Atrás E a rede de hoje É um pouco diferente E a entrevista É em inglês A entrevista Pra trabalho Vamos supor Se alguém aceitar A aplicação dele E E ele for For pra uma entrevista A entrevista Vai ser em inglês Por uma pessoa Que é profissional Daquela área Então vamos supor Se fosse uma pessoa De engenharia Ele seria entrevistado Por um engenheiro Em inglês Pra testar Não só o conhecimento Dele Mas pra testar A habilidade dele De se comunicar em inglês Então Ele vai ter que estar Ali No topo Do conhecimento Então Vai demorar um pouquinho Pra ele poder Pra ele poder Tá pronto Preparado Pra poder fazer Esse tipo De entrevista Mas Eu queria fazer Esse vídeo Pra explicar Pra vocês De uma vez Por todas Que você não Precisa revalidar Todos os diplomas Não são todas As matérias Eu vou Eu tô pensando Em até fazer um vídeo No futuro Pra explicar Pra vocês Quais são as matérias Certinhas Mas a regra é básica Se você Se você Mexe com dinheiro Lei Ou pessoas Você precisa revalidar Tirando isso Depende muito Da empresa Então Espero que esse vídeo Tenha ajudado Mais um vídeo aí Tentando abrir os olhos De vocês Desmistificar A internet Porque a internet Hoje em dia Tem um monte De coisa que Eu não vou falar Que tá errado Um monte de meias Verdades Tá Fica Fica esperto Porque de meia Verdade A internet Tá cheia Então Desmistificar Essas crenças Populares aí Que tem na internet Espero De novo Que esse vídeo Tenha te ajudado Se tem alguma coisa Que eu falei De errado aqui Se você discorda De mim Ou se você gostaria De ver uma outra coisa Um outro tipo De assunto Deixe nos comentários Aqui abaixo Eu leio todos Dá uma olhada Nos últimos vídeos Eu respondo tudo Leio todos Adoro bater um papo Com vocês Se inscreva no canal Se você ainda não se inscreveu Porque eu vou fazer vídeos Sobre quais profissões Precisam ser revalidadas Como faz para revalidar E tudo mais Eu estou pesquisando já Então se você não quer perder Esse tipo de vídeo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Se você acha que o conteúdo Está ficando um pouquinho melhor Compartilha Ajuda o canal a crescer Muito obrigado por assistir E até mais Tchau